A Igreja vai rompendo A Igreja vai vencendo E quanto mais a perseguem Mais ela cresce na terra Vencendo, vencendo, vencendo A Igreja vai rompendo A Igreja vai vencendo Ninguém vai parar, ninguém vai calar A Igreja permanecerá Fazem de tudo Pra calar a Igreja Usam decretos Só pra te fazer parar O errado pode Aquilo que é certo não Se pode mais falar Distorcem a palavra Interpretando como quer Tanta lei que inventam Pra prejudicar e abalar a nossa fé Mas a Igreja está de passagem Somos peregrinos deste mundo aqui Daqui a pouco Essa Igreja vai Sumir, sumir, sumir E é por isso que o inimigo E vem com tudo pra te destruir É todo dia ele cria emboscadas Só pra te fazer cair Mas a Igreja vem marchando Vem louvando e adorando De glória em glória Vem pra cima guerreando Enquanto jogam pedras Pra igreja acabar Essas pedras viram passarela Pra igreja passar Passar, passar A Igreja vai rompendo A Igreja vai vencendo E quanto mais a perseguem Mais ela cresce na terra Vencendo, vencendo, vencendo A Igreja vai rompendo A Igreja vai vencendo Ninguém vai parar Ninguém vai calar A Igreja permanecerá Aleluia É chegado os últimos momentos Da Igreja aqui na terra Daqui a pouco O céu vai se abrir Jesus vem vindo aí Se não encontra Esperado da noiva Tua noiva vai ser lindo E quando finalmente Essa Igreja chegar Tem coroa, tem vestes Tem nome escrito Nas ruas de ouro Nós vamos andar Tem mesa preparada Vai ter banquete E o grande reino servirá Vai ser lindo Quando eu ver Meu Jesus E o abraçar Eu me arrepio Por inteiro só de imaginar Quando no céu Essa Igreja cantar Essa Igreja cantar Essa Igreja cantar Santo Valeu a pena Santo Eis a recompensa Santo O inferno perdeu E a Igreja venceu Santo Todos em um socoral Santo O coro nunca viste igual Santo 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 Junto com os anjos Nós vamos cantar Santo, 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 santo Essa igreja vai cantar, essa igreja vai cantar Ele é santo, 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 ele é santo, ele é santo Ele é santo, ele é santo Ele é santo Ele é santo, santo Ele é santo, ele é santo 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 A igreja vai rompendo, a igreja vai vencendo E quanto mais a perseguem, mais ela cresce na terra Vencendo, vencendo, vencendo A igreja vai rompendo, a igreja vai vencendo Ninguém vai parar, ninguém vai calar A igreja permanecerá Ela permanecerá Ninguém vai parar a igreja Ninguém vai parar a igreja Ninguém vai parar a igreja